Olha só o prejuízo que tomei Quebrou a chave Chave de roda Foi logo o número 17 É justamente da Saveiro Apertar a roda Saveiro Tá no lugar longe Não tinha Ninguém por perto O pneu furou Falei beleza vou trocar Porra quando fui tentar soltar os parafusos Que merda de parafuso apertado Pra caramba fiz uma força Acabou de ter um pé de um lado Um tubo do outro Quebrou a chave ferrou Fiquei no lugar Sem nada Tive que ligar pra firma Ainda também sem sinal lá perto Tive que andar um pedação Pra poder dar sinal Aí consegui ligar pra firma O patrão não estava na loja Então ele teve que ir pra loja Pra buscar o carro Pra poder Ir lá me socorrer Lá no recreio Aí como é que tá Agora eu trouxe ela pra casa Vou recuperar ela Porque só usa A única porra que usa É só esse lado Esse lado de cá Esse E esse aqui não serve Pra esse carro que a gente usa Aí Ela rachou Ela rachou Ó o rachado Veio ó Veio andando Veio andando Até que quase deu uma volta Aí vou fazer um reforço Vou botar Eu tô com uma peça aqui Aqui ó Vou botar aqui no sol Isso aqui é um Isso aqui é do Do rover bud Né Que fica um lado De um pé pra um lado De um pé pro outro Isso aqui é o eixo dele lá Que controla Isso aqui é aço É um aço Bem resistente Vou Vou apertar aqui com Vou apertar aqui com alicate Aqui o alicate Vou fechar ela direitinho Né E vou Soldar Aqui Vou soldar ele Depois vou lixar Deixar certinho E essa peça aqui Ela vai entrar aqui ó Na pressão Né Ela chega quase a entrar Quando eu fechei aqui com alicate Essa peça aqui Ela fica praticamente justa aqui Então vou dar uma esporrada nela Pra entrar Depois que ela entrar até aqui Eu vou e corto Corto essa peça aqui Corto ele aqui ó Deu? Pra poder botar ali Vou mostrar pra vocês Eu vou soldar agora Vou mostrar pra vocês Vou dar uma lixada aqui primeiro Pra poder a solda penetrar aqui dentro Soldar aqui ó Já lixei Tá vendo? Tá lixado Que tem que deixar assim Pra solda penetrar legal mesmo E O cromado também Agora eu vou soldar Não vai sair da medida Porque eu Vou fechar ela Pra ficar na medida aqui Vamos soldar agora Aí Aí Botei o alicate O alicate ó O alicate fechou Tá vendo? Tá fechadinho Por dentro também Não dá nem luz ali De claridade Fechou Parece que tá aberto Mas não Tá bem fechadinho Vou soldar agora Soldar agora Já meti a Já meti a solda agora Agora vou dar uma lixada Fechou Fechou direitinho Agora vou Lixar ele agora Ver como é que vai ficar Já tá reforçado E quando eu meter aquele tubo Então vai ficar mais reforçado ainda Vou lixar agora Pronto Já lixei Já soldei Já lixei Tapar esse buraquinho Aqui Sempre fica um buraquinho Da solda Tapar esse buraquinho Aqui agora Já encaixei a peça Deu porrada Pra caramba Pode pegar o tomartelo E bater Consegui encaixar ele aqui dentro Agora vou cortar ele Essa porra aqui é de aço Botar o disco ali Pra cortar Aço Ver mais ficar Pronto Já tá resolvido Ficou bem reforçado Encaixa lá Já testei Ficou bom Ficou bem reforçado Uma peça de aço Que não foi fácil cortar isso aqui Até pra lixar Ele é ruim pra caramba Isso aqui É uma peça grossa Ficou a não espessura Aquele ali Tá lixadinho Do acabamento Encaixa direitinho Dele um apertado No parafuso ali Do carro do rapaz ali Ficou bom Viu Agora sim Agora quero ver Essa porra Dá problema agora Viu Gostaram Pra não perder a chave Meu irmão Uma chave novinha Ainda tá até com a etiqueta Aqui Na hora de soltar o parafuso Apertaram tanta porra do parafuso Que na hora de soltar Quebrou a chave Sei que não é que ela não quebrou aqui Mas aqui Ficou bom É isso aí rapaziada Gostou dá um joinha aí Se inscreve no canal aí Tchau 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 Tchau